A Escola de Atenas é um afresco do pintor renascentista italiano Rafael, criado entre 1509 e 1510. Localizada no Palácio Apostólico do Vaticano, essa obra-prima é considerada a representação do Espírito do Renascimento. Ao centro, podemos identificar as figuras de Platão e Aristóteles. O primeiro aponta para cima o mundo das ideias, da abstração e da teoria. O segundo, com a mão para baixo e para frente, nos indica o mundo terreno, da aplicação e do empirismo. Mestre e discípulo, cada um enfatizando sua própria visão da realidade e da existência humana, mas caminhando lado a lado. No nicho à esquerda, podemos ver o Deus grego Apolo, representando a luz, a verdade e a razão. À direita, a deusa Atena, simbolizando a sabedoria, as artes e a civilização. Entre dezenas de personalidades humanas, também são retratados outros filósofos de diferentes épocas, como Sócrates, Pitágoras, Ptolomeu e Euclides ou Arquimedes, todos reunidos em um intenso diálogo em prol da razão. Há mais de meio milênio, Rafael buscou exaltar a filosofia, a troca de conhecimentos e as grandes realizações, a busca da verdade e da evolução humana. Você deve estar se perguntando, o que tudo isso tem a ver com inovação? Mas o que é inovação, se não o desejo de realizar algo impactante no mundo terreno, a partir do mundo das ideias? O desejo de transformar a partir da iniciativa e do conhecimento humano? Os personagens dessa obra antológica, cientistas e pesquisadores da antiguidade, representam conhecimentos de diversas áreas como matemática, física, astronomia e biologia. Entretanto, nessa era de excesso de informações, contraditoriamente, nem sempre o conhecimento e a ciência prevalecem em nossas mentes e corações. Por isso, o Canal da Inovação deseja que o espírito da Renascença continue iluminando nossos caminhos ao longo das eras e nos brindando com um sem número de reflexões e realizações em prol da humanidade.